Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 27 de agosto. Memória de Santa Mônica. Santa Mônica nasceu em Tagaste, atual Songharas, na Argélia, África, no ano de 331. Morreu em Hóstia, Roma, no ano de 387. Pela oração assídua e confiante e por suas lágrimas, alcançou a transformação espiritual do filho Agostinho. No livro das Confissões é delineada sua figura de mãe cristã e de contemplativa atenta às necessidades dos humildes e dos pobres. O colóquio entre Mônica e Agostinho revela-nos a profundidade de seu espírito, todo voltado para a pátria celeste. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, intercedei por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 1 a 8. Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. — Fazei progressos ainda maiores. Conhecereis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. — Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. — Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 96. — Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. — As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. O Senhor ama os que detestam a maldade, Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. — Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Celebrai e bendizei seu santo nome! — Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. — O noivo está chegando! Ide ao seu encontro! Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. — Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. — De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram. — Senhor! Senhor! Abre-nos a porta! Ele, porém, respondeu. — Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Reflexão A centralidade da Exortação de São Paulo é esta. A vontade de Deus é que se viva na santidade. A comunidade de Tessalônica tem progredido neste caminho a partir do ensinamento dos apóstolos. Para nós abre-se a mesma janela para que olhemos adiante e confiemos na graça do Senhor, praticando o que é bom e vivendo em retidão. É dessa forma que estaremos esperando a vinda do Senhor em vigília e oração, transformando nosso coração dia após dia, a fim de que ele seja cada vez mais agradável a Deus e busque sempre a sua vontade. Como as virgens previdentes, caminhemos com segurança e sejamos assim agraciados com os melhores dons de Deus. Ao celebrarmos hoje a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, notamos o valor desse comportamento para uma vida dedicada ao amor de Deus, sendo tão bem associada a essa graça sem fim. Responsável direta pela vocação do Grande Santo, dedicou-se a fazer a vontade de Deus e morreu feliz, sabendo da boa conduta do Filho. Que sua memória nos ensine a perseverança, no amor e na fé. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 3, a seguinte passagem, esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. E no versículo 4, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Mas e nós? Será que estamos procurando viver na santidade? Ou será que estamos nos deixando levar pelas paixões deste mundo? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Sabe aqui? Allez. Obrigado.